Esse é o navio Voyage 5, um navio com capacidade de 600 pessoas, faz uma viagem de Tabatinga para Manaus em 3 dias e 4 noites. Uma bela viagem. Vocês podem ver o visual aqui, que eu estou tendo aqui, é uma coisa maravilhosa. Mais um capítulo da minha viagem pelas águas da Amazônia, um navio Voyage 6, que é lindo. Um navio grande, bonito, seguro, você viaja tranquilamente com sua família, um ótimo passeio. Aqui ao lado tem um outro navio grande também, que está levando até carro. O pedido da Amazônia está ali, as naveiras, você vê que é lá. Olha, o comandante de óleo. Amazônia está ali, as naveiras, você vê que é lá.